Recentemente, aqui na BMC mesmo, eu entrevistei o doutor Invisgandra. Tá. E aí ele disse o seguinte, foi obviamente contra essas censuras e dizendo que poderia ter modificado o resultado eleitoral, né? À medida que os veículos censurados foram mais à direita, apoiadores do... Ah, eu não acredito com todo respeito ao professor, que sabe que eu adoro o professor. Não acredito nisso, tá? Ah, pra mim, o que afundou o presidente foi o radicalismo, entendeu? Dele, do entorno, dos apoiadores, foi a falta de humildade. Se você pegar o que eu gravei de áudios, mas com muita antecedência, não foi às vésperas da eleição. Foi com muita antecedência, pedindo pelo amor de Deus, pro pessoal parar de perseguir a direita. Porque assim, isso é um dado intrigante, desde o início do governo do presidente. Eu não vi bolsonarista indo lá no perfil do Boulos, do Lula, da Glaze, do Freixo, pra xingá-los. Eu não vi. Agora, no meu, no do Danilo Gentili, no seu, sabe? Falei, o que é isso aí? O que eles querem com isso? Entende? Então, assim, as pessoas foram se afastando. Eu perdi a conta do número de pessoas que foi ao meu gabinete e disse assim, Janaína, eu voto em qualquer um, menos no Bolsonaro. Falei, mas amigo, você fez campanha pra ele comigo. Nós fomos juntos fazer campanha. Janaína, eu voto em qualquer pessoa, menos no Bolsonaro. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu nunca fui encastelada, nem encapsulada na bolha. Eu sempre visitei as cidades, visitei câmeras de vereadores, visito muitos hospitais, acabei entrando muito na pauta da saúde, recebo vereadores, recebo prefeitos, líderes de movimentos. E isso era uma coisa muito presente. Tirando a bolha que ficava naquele discurso, vai dar primeiro turno, a rejeição ao presidente saltava aos olhos. Então, com todo respeito ao professor Ives, pra mim não tem nada a ver. Entendeu? O problema foi o auto-engano, ele se cercar de puxar sacos interesseiros. Porque na medida que esses interesseiros puxar sacos ficavam gritando, não, é primeiro turno, se o outro ganhar é golpe, esse povo se elegeu. Porque acho que isso aí a gente tinha que rever, sabe? Tinha que no primeiro turno eleger, votar presidente e governador, e no segundo definir, né? E votar deputados, senadores. No segundo. É. Porque é muito oportunismo. Os caras fazem um discurso radical. Olha, interessante. Colam no candidato majoritário. Isso aí, olha, precisa mudar. Se elegem. Alguns dão uma banana pro candidato que puxou. Exato. Entendeu? Outros estão vendo o circo pegar fogo, viajaram, estão passeando. Estão eleitos. Aí já não... Mas cadê o astronauta? Me fala cadê o astronauta. Eu tô sendo cobrada todo santo dia me manifestar sobre as manifestações. Cadê o astronauta? Entendeu? Então assim, e não é só ele que sumiu. Um monte, tá passeando, tá de férias. E aí? Tá com o cargo lá, acabou. Entendeu? Então a gente tem que inverter isso aí. Esse povo tem que se eleger no segundo turno. Entendi. Entendeu? Porque aí, olha, por exemplo. O que que eles venderam pra população? Que ia dar Bolsonaro no primeiro turno. Que como o presidente levava a gente pra rua, nas motociatas, entendeu? Que olha aí, o cara tá abafando. A hora que o povo visse as mentiras, talvez a eleição tivesse um resultado diferente para o Congresso. Talvez tivessem votado em pessoas com mais consistência pra fazer uma resistência ao presidente Lula. Entendeu? Porque agora ali só tem youtuber. Tirando o povo do centrão, né? Que é o político... Político tradicional, que vai fechar acordo com quem tá com a caneta. Quem que entrou ali? Um bando de youtuber. Um bando de youtuber. Sim.